Bom dia, bom dia, bom dia Abre o portão Hoje eu estou tão feliz Feliz Bom dia, mulher Ó que dia, hein? Ó que sol, ó que vida Gente, hoje é aniversário da minha mãe Hoje é mega especial pra todo mundo Porque nem sempre ela faz aniversário Na verdade, nunca ela faz aniversário Nunca mesmo Vai sempre no Marissário 21, 23, 24 Que vai esse ano também, claro Enfim, tá sempre presente comigo em todos os meus momentos Mas nunca faz pra ela E esse ano a minha irmã a gente incentivou muito ela a fazer Olha gente, só entrando no interior, rapaz Ó, fica quietinha, acho E aí descendo aqui no interior, na esquina da minha casa Tem um salão que é de anos, desde quando eu comecei Eu venho sempre aqui, no salão da Ládia E vou fazer a unha, que olha como que a titia tá E uma escova bem linducha E vocês vão passar o dia comigo no aniversário dela Vou mostrar um pouco da festa até o final Olha que bonitinha A unhazinha dela vai aceitar Agora vou organizar tudo em casa Pra poder me maquiar e maquiar minha mãe Ó gente, já deixei tudo pronto aqui Olha, coloquei todos os produtos aqui que eu trouxe Que eu vou usar Meus pincéis, minha paleta Essa paleta nova da Kiko, ó Que eu tô mega apaixonada, mas eu ainda não usei Eu tô apaixonada pelo design, pela textura Só de olhar assim, ó Gente, impressionante, só de olhar Produto eu já sei sobre a textura Que de tanto ficar em fábrica, ver as coisas Enfim, sentir É, produto De tanto estar imersa, sabe, no mundo Trouxe os lip tints da Dylos que eu amo também Talvez eu use Lápis dourado, mara Eu acho que tá um super efeito Essa paleta aqui da maqui Maquiadores de plantão Que tiverem vendo, ó Tem que ter Muito pigmentado, maravilhoso Esse pó Eu acho que eu acho que Eu acho que eu quero fazer aniversário todos os dias A gente passou Tem que ter uma maquiagem bem iluminada Se não passar Esse é o MS6 E vou usar esse bronzer E vou usar esse bronzer Pra fazer contorno nela, ó Daquela tal de Mariana Salles Pincel Aí o resto do pincel Eu venho, ó Já dou uma leve esfumadinha Aí eu já vou fazer um blush Tô usando muito o MS2 pra blush, gente Impressionante Vou usar esse aqui da... Não, na verdade eu vou usar esse novo Que eu nunca usei daqui Que eu tô chocada Olha isso Que coisa mais linda Não dá dó Não dá dó, não dá? Ó, ela já sabe Peço carinho de feliz Realmente o iluminador Eu vou deixar pra depois Mas A gente já conseguiu Ter Bem feito O contorno E o talzinho Do blush Que a gente ama Eu vou usar um pouquinho Mais quente Para fazer o nariz Vou usar o pincel MS8 Pra minha coleção E um pouquinho Do bronzer da Kiko Pra não ficar nem muito Marrom Nem muito cinza Mas toma cuidado Com muito marrom Aqui no nariz, tá? Ó, gente Agora eu vou usar O Big Gilly da MAC Maravilhoso Ó, e agora eu vou colocar aqui Só na sobrancelha Que ele preenche E deixa loiro E ó, já dá uma Tonificadinha na sobrancelha Olha que lindo esse produto Agora, gente O que eu vou fazer? Eu vou usar essa paleta aqui Que eu usei na de casa A última vez E vou usar o Fix Plus Da MAC Então vou colocar o Fix Plus Aqui na minha mão E já vou usar o MS12 Que já vai me ajudar A aplicar e esfumar E a gente vai pegar Esse tonzinho aqui, ó Tá vendo? Que é mais laranjinha Eu acho que a minha mãe combina Com tons quentes Fica chique a maquiagem Daí eu já vou aplicar aqui Olha Ó, como é Ó, tá vendo? Tudo dourado Aí ela vai ficar bonita Chique pro dia E ao mesmo tempo Com brilho Que eu quero que o olho dela Vou usar lápis marrom também Que ela fica linda Isso também acho que é uma coisa legal Você precisa estudar as cores Sua cartela de cores Ver o que fica bom com você Agora eu vou usar um pincelzinho lápis Falta um pincel desse Na minha coleção, né, gente? Vou pegar essa outra sombrinha Aqui do lado mais dourado, ó Vou passar bem no canto interno Aqui pra acender, ó Fecha o olho Ela vai usar um macacão lindo Tem um pouquinho de laranja Por isso que eu quis puxar O laranja do macacão Ó, eu já vou limpar aqui o pincelzinho E vou usar um iluminador Esse iluminador é da MAC Maravilhoso Eu acho que é edição limitada, infelizmente E vou passar mais pertinho aqui, gente A raiz dos cílios E esse mesmo iluminador Já vou pegar e já vou aplicar aqui, ó Que eu acho também Que a pele dela combina mais Com o iluminador dourado Isso também é legal Você ver o que você acha Que combina mais com você E agora, gente, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um lápis marrom Vou passar dentro da linha d'água dela Que é aqui que vai ficar a marcação, entendeu? Que em cima vai ficar bem do jeito que tá Aí o olho fica mais marcado Mesmo que é dia, não tem problema Ó Já vou botar a colinha nos cílios postiços Ó, vou pegar o marronzinho aqui, ó E vou esfumar Esse meu pincel, gente É um dos mais vendidos Porque ele esfuma muito bem Porque ele é preciso Então não entra aquele monte de sombra No teu olho, entendeu? Que é o mais importante É o MS9 Sei lá, a pontinha dele é diferente É, é durinha Ó, eu tô usando essa sombra da Stila Aqui agora Só pra dar um brilho aqui no canto interno Maravilhosa Porque é o que segura também todo o resto O resto também não vai sair Porque eu umedeci Mas ela dá um brilho Essa é a questão Já contornei o lábio dela Usei esse aqui Que eu adoro E agora eu vou aplicar uma máscara da Too Faced Mãe abre o olho e olha pra baixo Eu gosto de aplicar antes De colar os cílios Porque realmente ajuda a grudar os cílios, sabe? Faz a base dele Como tem produto, ele gruda no produto E o iluminador é assim, ó Eu vou também aplicar um pouquinho Não vou passar cremoso É muito quente já, Alice Tenho medo de virar um grumo Só molhei Vou passar só aqui no cezinho Pra não parecer que ela tá brilhante demais aqui, entendeu? Que tá oleosa, vai coisa do tipo Que é feijoada, vai tá calor, enfim Ó, agora eu já vou colar os cílios Fecho o olho Quando deixa secando É a solução da vida de tudo Porque é só você encaixar e colar Juro que os cílios tá colados Mas mantém fechado, mãe Só pra garantir Esse cílios é o Fashion da Oceane É o melhor cílios postiços que eu já usei na minha vida inteira Que eu acho que dá pra você usar ele com o olho super esfumado E fica chique E pro dia não existe nenhum melhor Agora ela vai manter fechado E eu vou aplicar um batom Da minha coleção Carisma E vou ver o que vai acontecer Você vai ficar nude demais Ou você vai ficar chique Mas eu já tô gostando Também tem uma cintilância Vamos tentar abrir, mãe Tá colado aqui, tá? Aí o que eu faço? Quando eu já sinto que tá meio pulandinho Eu pego o pincelzinho Faço assim, ó Pra selar essa cola Agora, gente, eu vou fazer uma coisa que vai mudar tudo Que é assim Um blush final Com um pincel de pó Eu faço assim e fica muito rosa, ó Que vai dar o ar da cara da saúde E agora é isso aqui, ó Aguinha Vou borrifar assim, ó De longe E tá pronto E aí, ó Pra fixar tudo E temos uma maquiagem pronta De uma nivel saliante Tô achando Tô achando a bonequinha toda linda Tá lindo, gente? Aff, eu amei Amei, filha Obrigada, viu? Agora a filhinha que vai amar Malu, quero um beijo Linda Pronto Tô mulecinha Tô pronta Ó, coloquei um macacão branco E tô com um saltinho assim, ó Curtinho Porque, ai, gente Feijoada, né Durante o dia Numa chácara E aí, salto fino Não vai rolar Ó, eu achei que fez muito Muita, sabe? Uma coisa que eu fiz muito Ativantes na minha maquiagem hoje Eu usei um pó rosado da minha mãe Então eu fiquei mais bronzeadinha Mais moreninha Gostei Deixa eu te contar uma intimidade? Vocês não sabem? Eu tava colocando a calcinha Pra botar essa roupa Daí, deu muito ruim Atrás, começou a marcar muito E é uma calcinha que minha mãe tinha De preenchimento De enchimento na bunda Aí eu dei um piquezinho assim Cortei a calcinha Puxei o bojo que tem E... Coloquei Só que aí ainda continuou marcando Porque a roupa é transparente Na hora que eu estiver em pé no carro Vou filmar minha bunda, juro Aí... O que que a gente fez? Eu troquei Coloquei a parte do bumbum pra frente Porque a roupa é toda fofinha aqui, ó E tem isso aqui pra disfarçar E a outra partezinha menor da frente e atrás Olá! Toda trabalhada no truque, tá, meu amor? Olá! Estamos começando aqui mais um vlog Não, já! Já comecei há muito tempo Esse é o vlog bula Tchau! 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 Agora eu estou com o canal solo no YouTube, Heitor Soler pra vocês, já já está chegando o CD na área também, CD autoral com 10 faixas, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, que é realmente muito especial, o som deles é diferenciado, e aí vocês clicam, a galera que ama a música já pode se inscrever, que vem muita novidade por aí, beijo! E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mulher da minha vida! Ih, gente, vocês deram dois passos, já cheguei em São Paulo. Não consegui finalizar o vlog em Jales, foi uma loucura. Uma loucura, loucura real mesmo. Porque é sempre muita família, muita gente pra cumprimentar, pra falar. E teve um momentinho que eu tava tão vidrada pra mostrar uns detalhes pra vocês do celular, que eu desliguei e falei, gente, agora precisa ser totalmente família. E acabou sendo exatamente isso. Eu fiquei conversando com gente que fazia muito tempo que eu não via a prima minha, que veio do Rio de Janeiro, de Angra, que eu também não conseguia conversar, enfim. Aí eu tirei o meu momento, assim, final de festa. Mas que delícia, como é gostoso fazer festa. Por isso que é muita energia que a gente gasta, mas todo ano eu faço questão de fazer os meus mares Saad. 21, 23, 24, pulei 22. Porque é um momento muito nosso, assim, que a gente se sente muito especial. Então mesmo que você não tenha condições de fazer uma festa, né? Às vezes a gente não tem condição por saúde, ou porque os pais são separados e não gostam. Eu tenho várias amigas que me fazem por isso. Eu tenho que juntar as famílias, enfim. Ou porque mesmo que não tenha dinheiro no momento, assim, você não tenha feito uma reservinha pra juntar, chama suas amigas mais próximas, sua família, faz um bolinho dentro de casa, se reúne num cinema que seja, mas esteja perto das pessoas que você ama. Se vocês vissem, pudessem sentir a felicidade da minha mãe, assim, a gente acabou nem falando, nem captando nada sobre isso. Mas ela tava tão realizada, tão feliz. Fazia tanto tempo que ela não fazia isso. Juntou as irmãs, as tias dela, né? As irmãs da minha avó. Todo mundo já bem velhinho também. Enfim, foi muito gostoso. Espero que vocês tenham sentido um pouco desse momento aí. Eu quis muito dividir com vocês estarem perto da gente. Achei que a maquiagem da Mamis ficou linda. Durou até, graças a Deus, ela se sentiu muito especial. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, não esquece de um joinha aí, que é muito importante pra mim. Se inscrevam no canal, se você ainda não se inscreveu. Compartilha com as amigas. E bora que eu posso fazer mais, tá? Eu juro que eu posso fazer mais. Vídeos maquiando minha mãe e vlogs no interior. Me deem sugestões. Beijo! Tchau! 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 Tchau!